Música O Sinhos do Rio Verde é um vilarejo a 4 km da cidade de Caldas, em Minas Gerais. É sem dúvida um bom lugar para quem procura tranquilidade, lazer, aventura e, consequentemente, paz de espírito. Além de belíssimas cachoeiras que proporcionam banhos relaxantes e restabelecem as energias, possuem um balneário com águas terapêuticas de comprovada eficácia, que atraem centenas de turistas de vários lugares do Brasil, anualmente. É neste ambiente bucólico que se encontra a pousada Chacara Tambasco. Música A pousada Chacara Tambasco era uma adega de vinho dos meus bisavôs, dos meus avós. E aí, com o tempo, com a demanda de turismo aqui na região, a gente transformou a adega numa pousada, que hoje é a pousada Chacara Tambasco, onde antes funcionava a adega Vinhos Irmãos Tambasco. E eu acho que é uma tendência bem grande agora as pessoas procurarem um lugar onde a qualidade de vida, onde a qualidade das férias, do descanso, seja melhor, sem a preocupação de congestionamento, de roubo, de uma série de acontecimentos sujeitos a acontecer em cidades maiores, e estão optando por virem para cá. Eu vejo que a cada ano aumenta o número de turistas que procuram lugar como passinhos, que você tem um clima ameno no verão, que você tem as cachoeiras, onde você pode estar com tranquilidade, tomando seus banhos e levando a família, o ambiente familiar. Eu acho que engloba, assim, uma série de características que fazem da pousada Chacara Tambasco um lugar charmoso, um lugar sossegado, acolhedor. Música 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 A CIDADE NO BRASIL